Durante a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha possuía a tecnologia militar mais avançada do mundo. Armas como aviões a jato, bombas de precisão, mísseis guiados. Tudo concebido com o propósito de ajudar os nazistas e seu líder, Adolf Hitler, a abrir seu caminho através da Europa e criar o Terceiro Reich, ou Império, e eventualmente dominar o mundo. E eles desenvolveram duas armas incríveis. Uma delas foi a bomba V-1 Bus, literalmente o primeiro míssel cruzador. E a outra foi o V-2. O primeiro míssel balístico. O programa de foguetes alemão estava há anos à frente de qualquer das nações aliadas. Ao final da guerra, eles haviam desenvolvido o A-10, que ficou conhecido como o Foguete Nova York. Isso nos dá uma ideia de absolutamente tudo o que eles estavam pensando. Eles também tinham outro projeto que chamavam de Foguete de Marte. Então eu acho que eles tinham alguns planos grandiosos. Mesmo para seus inimigos, os cientistas alemães foram invejados pelo mundo. Mas qual era a fonte de suas conquistas incríveis? Eles foram simplesmente mais espertos do que seus pares de outros países? Será que eles recebiam mais verbas e recursos para suas pesquisas? Ou eles eram, como acreditam alguns teóricos dos astronautas antigos, instruídos por outras, possivelmente, forças extraterrestres? Hitler sempre dizia que tinha acesso às mais avançadas tecnologias, que os nazistas iriam vencer a Segunda Guerra Mundial. E suponho que exista uma questão muito importante a fazer. O que estava dando a Adolf Hitler a certeza de afirmar a tantas pessoas que ele iria, essencialmente, conquistar o mundo. Em seu livro de 1993, Sociedades Secretas e seu Poder no Século XX, o autor Jan van Helsing conta a história de um acidente estranho na Floresta Negra da Alemanha, que ocorreu em 1936, três anos antes do início da Segunda Guerra Mundial. De acordo com Van Helsing, moradores que viviam perto da pequena cidade de Freiburg acordaram com o que parecia ser um enorme acidente de avião. Mas quando os investigadores examinaram o acidente, eles encontraram um estranho objeto em forma de disco. E dentro estavam os restos do que pareciam ser seres extraterrestres. Van Helsing também afirma que poucas horas depois do acidente, tropas da SS de Hitler tomaram posse da aeronave acidentada e seus tripulantes mortos e levaram para a sua sede ultra-secreta no castelo Wevelsburg. Lá, acreditava-se, cientistas nazistas começaram a fazer engenharia reversa da tecnologia encontrada a bordo da nave danificada. O que existe são os relatos de cientistas que afirmam ter lido relatórios de análises feitas na nave e do sistema de propulsão. Os desafios da engenharia reversa dependem um pouco da natureza da fonte de alimentação e de como ela funciona. Agora, porque somos uma sociedade baseada em eletrônica e quase tudo é baseado na eletrônica de silício, se não fosse por causa disso, poderia ser muito difícil. Mas se fosse perto do que fazemos, então é provável que fosse muito fácil. De acordo com os relatórios descobertos após a guerra, cientistas alemães começaram experiências com tecnologia antigravidade logo após a alegada descoberta da nave alienígena. Um desses cientistas foi um inventor austríaco chamado Viktor Schauberger. Ele era muito instrumental em falar sobre maneiras criativas de usar o movimento fluídico para gerar propulsão. E muito disso tem a ver com estudar o modo de como os animais se movem através da água ou do ar. Ele olhou especialmente sobre a truta parada em uma furiosa corrente. E ele pensou como pode esses peixes ficarem parados nesse rio. E então ele pensou nas obras da natureza. E ele afirmou, não é o próprio animal, é o ar ou água que move esse animal. Um peixe não sabe nadar, ele apenas nada. E um pássaro não sabe voar, ele apenas voa. Então por que não podemos fazer isso com máquinas? Mover o ar de uma maneira especial para que o veículo seja puxado, não empurrado. Victor Schauberger. Ele desenvolveu um tipo de motor de vórtice, como um tornado artificial, onde a atividade de vórtice e a atividade giroscópica poderia ser abastecida com líquidos, como água ou como mercúrio. Meu avô Victor Schauberger fez algumas grandes invenções. Invenções que levam de volta, talvez, aos tempos antigos. Esse é chamado repulsin, ou repulsine em alemão. Era para ser uma espécie de sistema de propulsão montado num submarino, ou numa aeronave verticalmente, para criar um campo, chamado por Victor Schauberger de vácuo biológico. E o avião, ou o submarino, deve ser sugado neste domínio. A forma especial do dispositivo levou à história que Victor Schauberger é o inventor dos discos voadores. Na época de seu desenvolvimento, o sistema de propulsão inversa parecia revolucionário. Mas Victor Schauberger acreditava que tinha redescoberto uma antiga tecnologia. Victor também se refere a antigos textos indianos, onde se lê que esses povos mais antigos usaram algum tipo de fluxo magnético que lhes permitia vencer a gravidade. De acordo com textos sânscritos antigos descobertos na Índia, aeronaves chamadas Vimanas usavam um sistema de propulsão similar milhares de anos atrás. É possível que os cientistas alemães viram textos antigos como Bhagavad Gita, não como mitos lendários, mas como uma fonte de fatos históricos e científicos? Os alemães foram os melhores estudiosos dos orientais no mundo. Então, eles traduziram o texto antigo do sânscrito para o alemão. E os alemães estudaram esses épicos indianos antigos e estavam familiarizados com as ideias das Vimanas. E assim eles combinaram essa tecnologia de vórtice e este suposto disco voador, a partir de 1936, na Floresta Negra, eles então vieram com esse desenho de discos voadores. Em 1939, três anos após o acidente relatado em Freiburg, cientistas alemães desenvolveram seu próprio disco voador em forma de aeronave e a chamaram Raunebue. Protótipos iniciais tinham um diâmetro de 25 metros e eram para oito tripulantes. O Raunebue tinha um design clássico de disco voador, com uma cúpula e janelas na parte superior e com uma grande cúpula embaixo. Tinha uma espécie de bola de luz embaixo. Essas duas bolas produzem elétrons e positrons e os positrons migravam para o topo da esfera e ela levitava. Quase toda a minha vida ouvi histórias de que os nazistas tinham obtido um disco voador. E eu acredito que os nazistas tiveram contato com inteligência não humana, que deu a eles a tecnologia avançada que desenvolveram até o fim da guerra. Mas quantos no regime de Hitler na verdade acreditavam na existência de seres extraterrestres? Quão próximos eles eram do Führer? E quão longe eles foram para fazer contato?